Eu lembro que quando a gente estava escrevendo Tordesilhas, o Fabiano Neme, meu grande sensei do RPG, ele falou assim para mim, cara, você que pensar que o teu cenário, na verdade ele existe para dar ideias de aventura para os seus jogadores. Então eu nunca quis perder tempo explicando detalhes do cenário, não. Eu explico aquilo que é importante para a aventura, para você pegar o livro e encontrar, lendo o livro, várias ideias de arrebentar a boca do balão com aventuras extremamente divertidas. Esse tem que ser o objetivo de todo o cenário, senão você transforma a porcaria do cenário de RPG numa espécie de livro didático, sabe qual é? E vamos combinar que nenhum aluno gosta de ler a porcaria do livro didático, não é verdade? Não, não é verdade?